Fazenda à venda no Brasil, especificamente na região de Altamira, Pará. A propriedade tem características atrativas, como 60 alqueires de terra, 12 mil pés de cacau, estrutura de curral, várias casas e um bom sistema de pasto. Um potencial de produção e informar sobre a produção esperada de cacau, milho e soja. Duas infraestrutura e detalhar a qualidade das estradas de acesso e a proximidade com Centros de distribuição Três oportunidades de investimento, se há opções de arrendamento ou parceria para pecuária e lavoura. Quatro, documentação e reiterar a segurança jurídica da transação. Se precisar de mais assistência ou sugestões, sinta-se à vontade para perguntar. Legenda por Sônia Ruberti